e aí galera sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal deixa aquele like tô aqui que seu joão arrancar nego feijão arrancar vamos arrancar um feijão ó como tá bonito ó mostra aí galera vou pegar mostra aí nego vou arrancar nego aqui nego me carregou tá vendo nego feijão do eita feijão bom da pila cozinhado nem presta o feijão bom nego deixa o like galera chegando aí vai deixando o like faça um mais bem bonito para o pessoal ver esse aqui nego ó esse tá bom olha que coisa linda nego outro ali ó coisa boa aqui tem um gabaginho nova nego tá bom já que tem umas ficando seca também né o negócio igual a legal a coisa linda tá vendo nego coisa aqui com feijão vai trazer ele tão bonitinho e procurar mais e procurar mais não tá bom sair para arrancar aí tem muita Tá bom Tá bom, esse aqui, aquele dali Pra ficar verde Tá vendo, olha aqui Então é isso, galera Deixa o like Olha que feijão bonito aí Olha Feijão faveta Feijão faveta Olha que coisa linda Delícia É boa não, meu Coisa delícia Tá verde, nega Tá bom Tá verde, nega Tá verde, nega Tá verde, tá verde Então é isso, galera Deixa aquele like Já tava cozinhando bom, meu Tá vendo, olha Tá vendo que coisa bonita Coisa linda Linda, linda, linda Tá bonito isso aí, mostra aqui sim Olha Olha essa aqui que tá bonita Lindo Lindo, lindo Olha Debaixo de boa Tá vendo Olha, nego Aí sim Olha, nego, olha Debaixo de boa Tá vendo, nego Feijão bonito, viu Feijão faveta Feijão faveta Bom Gostoso Tá comendo com carne de galinha Comer com carne de galinha Com macaxeira Carne de galinha, macaxeira Feijão, machista e abo Repolho e pimentão Afasto, quento e nabo Só faça assim Só faça assim Isso aqui é do bom Isso aqui é do bom Bom não, mel Isso aqui é bom não, mel E abelha Italiana Abelha italiana E aí